Música Uma noite da rua chega Escutar no chate da sede E contemplar no teu corpo a caminho Sentir-me subitamente Tu perdido satisfazia Marcelino Uma que me deixou Fazendo dessa satisfação Uma que me deixou Música Música Eres E não é mais bonito É o estudo da minha Meu corpo E meu espírito E meu espírito E do fim Eu não me deixei Adormecida pela rua Poua 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 Coludo a poietra, nos acumamos, jovens ao invés na Len kareira Blas Coludo a poeta, nos acumamos, jovens ao invés na Len kareira Blas A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Que se vira sim caras de peça É Senhor do Morão da Sombra A voz Se voca sim ira sim caras de peça É senhora de monopomba só Rafa Peña Chega contigo Obrigado, senhoras e senhores Obrigado É música, né? Estou cansando, minha Tem tempo que não cantar Campo Quinto que não Campo Quinto, não curta É É cantar Enloueto Muitos Como liga Muitos Muitos Amém. 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 Os óculos de Ada, carolho de C, jovem, talento, divino, tudo na loja de produção, e assim, de computera. Os óculos de Ada, carolho de C. 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 Os óculos de A. Contra, carolho de C. Os óculos de A. Os óculos de Ada, carolho de C. Os óculos de A. Contra, carolho de C. Os óculos de A. 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 Os óculos de A.